Minha vida, que parece muito calma Tem segredos que eu não posso revelar Escondidos bem no fundo de minha alma Não transparece nem sequer em um olhar Vive sempre conversando a sós comigo Uma voz que eu escuto com fervor Escolheu meu coração pra seu abrigo E dele fez um roseirão em flor Maria Maria Maria